Os melhores eventos passam por aqui, canal do Louquinha no YouTube. Os melhores eventos passam por aqui. Os melhores eventos passam por aqui, canal do Louquinha no YouTube. Abaixa só um pouquinho, rapidola. Bora tocar de cabo aqui, rapidola. Música 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 Eu falei! Música Primeiro encontro de som do motivo! Chaca Beatriz! Música 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 Hoje vai ser tudo gravado! Música Já por aqui, né? Nosso parceiro Louquinha lá do canal. Música Música Alô meu parceiro Bruno, chega aqui na mesa de som agora! Música 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 Alô meu parceiro Bruno! Música 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 Boogie! Zeno! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí DJ Barragem, aqui tem presão. E aí 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 DJ E aí 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 Já por aqui na filmagem, meu parceiro Luquinha lá do Clown Registrando os momentos Música 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 Primeiro encontro de sol automotivo Chaca Beatriz Música 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 Primeiro encontro de Souto Motivo Chaca Beatriz Patrocinadores Gordinho Show Professora Patrícia Fácil Luzun Caozinho Agradecimento Aos proprietários da Caixa Da Chacra Égua, meu irmão DJ nem bebebeu Já tava pro doido Blesiane Ferreira E seu Curiosco Bolação Especial Bolação Especial Bolação Especial Dizimi Bolação Especial Bolação Especial Tchau, tchau 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 E aí E aí Lately I've been dreaming Dreaming A better day For the ocean waves I'm gonna break in the ceiling Then find a place Where I can say I wanna ride on a spaceship Get a little wasted Só lembrando que é dia 2 de setembro, gigante do som, automotivo E dessa vez a dupla vem completa, Insane DJ, MC Aziz, e nas mixas deles, meu parceiro John Play, meu parceiro Melão Mix, Luan Hi-Pai e Ferreira Volte, então anote na sua agenda que é dia 2 de setembro, gigante do som, automotivo Gigante do som, automotivo O que é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, pro passado que você falou Você falou pra fulana, a fulana faltou pra ceglana A ceglana faltou pra Bertana, que caiu, não deu tanta merdona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana, você falou pra fulana Rolosão especial, ao gol tá no grale E esse, você falou pra fulana É o nosso primeiro encontro de solto motivo Chaca Beatriz Patrocinadores Gordil Show Professora Patrícia Márcio de Souza, Luz Feliz Meu parceiro Caozinho Agradecimento Aos proprietários da Chacra Gleiciane Ferreira E seu Curiosco Gordil Show Você falou pra fulana E claro Você falou pra fulana Final organização tem ele A fulana faltou E o parceiro Bruno Ferreira A ciclana faltou pra Bertana Agradecimento também Você falou pra fulana Agora que cor contribuiu A festa continua Nosso parceiro José Araújo Nossa amiga Eduarda Nossa amiga Jéssica Nosso parceiro Aleandro Silva Nosso parceiro Vitor Alô meu parceiro filho Juntamente com nosso parceiro Fernando Nosso parceiro Lourinho Juntamente com Eduardo Ana Beatriz Alô minha vitória Os parceiros Rojo Juntamente com nosso parceiro Pedro Juntamente com nosso parceiro Pedro Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tô tentando pra adorar É a tampa, é a beijo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Tô tentando pra adorar Mais uma do homem, é J.C. no beat Rodeado de mulher, até quebrei sua esperança Ela que trouxe até as alianças Postou no Instagram que tá namorando comigo Essa mina tá chafando com papo de compromisso Ai, ui, que isso? Que, 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 que isso? Ai, ui, que isso? Que, 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 que isso? Ai, ui, que isso? Que, 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 que isso? Essa mina tá chafando com papo de compromisso Ai, ui, que isso? E aí, vamos detonar? Que isso? Tô breque no bundão sem essa vida de casado Não quero ela, tchau Só o nosso baseiro aí que tá fora da frequência aí, ó É 95.5 Tô breque no bundão sem essa vida de casado Não quero ela, tchau, obrigado Não quero ela, tchau, obrigado Não quero ela, tchau, obrigado Tchau, 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 tchau Segunda-feira tá no canal Não sei essa vida de casado Vai registrando tudo Não quero ela, tchau, obrigado Não quero ela, tchau, obrigado Não quero ela, tchau, obrigado Compre aqui no mundo Não sei essa vida de casado Não quero ela, tchau, obrigado E aí, Gabrielzinho Não quero ela Era o da Pina G, já tá na área se detonando Obrigado E aí O cara da pressão tá na área Olá, juninho, garoto DJ Barragem Aqui tem pressão Eu sou um mestre Alô, meu parceiro, ele é doidão Vai se preparando, manil Bota no Ciceta Ela quer foder No barraco da favela Onde barulho de oitão Nem igual Bora, Luquinha Vai registrando tudo, maninho Isso Bora pra cima, o maldinho Já tá na área, já tá na área A nossa blaze talento hoje tá de foda Cabeça na mão Ela fode no barraco Ela trepa no barraco Ela fode no barraco E aí, demitido, grau Já tá na área Cabeça na mão A gente fode no barraco Fode no barraco A gente É o nosso parceiro Daniel também Sempre junto e misturado E aí, Danielzinho Famosinha do Instagram Se impressiona com o arsenal Vem trepar no parafalo E o barraco E o barraco E o barraco Vem trepar no parafalo Tá dezessete O mal Vem trepar no parafalo Tá dezessete O mal Tá dezessete O mal Tá dezessete Fala pra cima Daqui a pouquinho Tem DJ Merlin Eu sou o mestre dos barcos E aí, Júnior É o barraco da favela Onde barulho de oitão E o peço da mulher É o nosso parceiro Zemim DJ Wagner Já tá na área E ele é a primeira E aí, Wagner Cabeça na mão Ela fode no barraco Já por aqui Nosso parceiro Zemim Da Bete 93 E agora vai curtindo Vai curtindo Vai dançando E o Luquinha vai filmando Ficinha do Instagram Se impressiona com o arsenal Vem trepar no parafalo Pressão Todo mundo toca Quero ver É fazer desse jeito Desse jeito Desse jeito Assume barragem Assume barragem Ele vai subir Só quem tem amigo Viado aí Dá um grito Eu quero ver Só quem tem amigo Viado Só quem tem vizinho Fofo Quero dar um grito Dá um grito Me alto Eita caralho Só quem tem amigo Corre Não levante a mão Isso é óbvio Isso é óbvio Ela tem fetiche Ela tem fetiche Ela tem fetiche Muitas pra foder no helicórnio Depois vão falar que nós botam pra foder Depois vão falar que nós botam pra foder E o Gabriel Quer dar O Guga vai comer Se ela quer dar Alô meu parceiro Gero de Se ela quer dar Gero de Silva Ela só quer Lá da vila Primeiro de março Muitas não vão fazer Ela só quer fazer O que muitas não Bora melão Dentro do helicóptero Sai de pé da carretinha melão Quer mamar Quer gozar Quer sentar 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 Se o Guga é o Acho que vai dar certo E tá te botando O Pierre é o copiloto E você tá mamando? Peraí Quem tá pilotando? Peraí Quem tá pilotando? Peraí Quem tá pilotando? É o melão que tá pilotando Tá porra Peraí 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 Opa Doido Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Ela acabou Cetinha aí Em cima de mim Só quem tem amigo Viada aí Dá um grito Que eu quero ver Ô Dário Só quem tem amiga Rapariga Levante a mão Apaixonado Ela te dando um chifre Você toda apaixonada Só quem tá devendo Hoje dá um grito Só quem tá devendo Só quem tá devendo Tá com raiva Ela vai sair Você vai ficar em casa Vai lavar Passar Fazer tudo que ela quer Ele é Ele é Pó mandado da mulher 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 E aí Cocota Pó mandado da mulher Nem pode ir no futebol Que ele tá brecado Nem pode sair de casa Que ele Cocota Saldi né Dominado Dominado Trocou os amigos Pra fazer papel de otário E a família Nery já tá na área Se detonando Olha o som Domingo do Hora Tário Ô Tário Ela te dando um chifre Você toda apaixonada Tário E aí Bruno Ferreira É lá te dando um chifre Fala pra lá cima Bruno Obrigado Pé nesse chifre Você é o seu evento maravilhoso Botei com o Joava É o Bruno Ferreira Ela vai sair E você vai ficar em casa Fala vá Você é tudo que ela quer Ele é Pó mandado da mulher 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 Nem pode ir no futebol Que ele tá brecado Nem pode sair de casa Que ele tá brecado Dominar E aí Celta é doido Spock é cheio Vai Cheguei Ela ficou me olhando Cheguei Ela Eu falei Pusou Primeiro encontro de insunto Motivo Chaca Beatriz O cordão que eu tava usando Tá imaginando Valeu pelo convite Manil Tá imaginando Sendo minha namorada Gostou? Então leva pra casa Gostou? Então leva pra casa Gostou? Então leva pra casa Gostou? E o Charlie Sinossino Problema Vai cuidar Hoje aqui na área Prazer problema Na chácara Na minha chácara Sei que eu faço Valer a pena Faz perecer 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 Faz perecer Faz perecer Mágico Ô mágico Que mágico é esse Que tira o coelho da cartola? E aí meu parceiro pop mix Bora pra cima hein garoto De verdade amigo Abre o zip E bota o zip pra fora Hoje eu tô putinha 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 Sou Aline MC e faz o que você gosta, me escondendo devagar, sua piroca na minha chota, sua piroca na minha chota. Agora baixou o preço do capeta lá, meu irmão, na barraca, agora! Lô, minha família do santo motivo, desculpa pelo rádio hoje, vamos providenciar outro novo. Tô vendo tudo, mas a gente ajeita tudo também. Bora, Lourinho! Vai do lado, vai! Marinha, peru, só que a libera a você! E não importa onde ela esteja, Marinha, peru, só que a libera a você! Eu vou modificar o beat, é o Manoloche, é o Manoloche, é o Manoloche, é o Manoloche, é o Manoloche. É o Manoloche! O Henrique passou bolado com duas putas na garupa O Henrique passou bolado com duas putas na garupa Chamou no grau, cuida do tio Capra no rosto, passou a bunda Tá preparadão no baile, cai, 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 cai Por assim não é mais vai Meus patrocinador oficial, professora Patrícia Gordinho Show Bora meu parceiro Márcio lá do São Paulo Sempre agradecendo o proprietário da Sacra Meu parceiro, seu por risco A Gleiciane Ferreira Também o maluco, nosso parceiro Gol tá no grale Toma, toma, bora Sempre em organização meu parceiro Bruno A galera Construiu uma Tudo disso Agora minha galera que também construiu Uma grande festa, nossa amiga Jorge Ana Beatriz, o Victor O Alessandro O Rocha, Pedro, um filho Bora Lourinho, o Fernando O Maguila, Eduardo e Cristina Bora Lícia e Vitória Bora minha família de Apinagés Também com gente, com a gente, abraço Meu chamado É no som da batida do Chabot Com o pau vai quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do chato Pra sala da sala, com a laje na dança, embalando Começa agora O rádio tá com capirota hoje, nunca vi Vai, toma sua gostosa Vai, toma sua gostosa Bece o cubante a noite toda, toma Bece o cubante a noite toda Toma, mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma, toma Agora meu parceiro boquinho, um abraço garoto Toma assim, vai Toma, a noite toda, toma Mexeu com o bonde, toma A noite toda, toma, toma Toma, toma Agora vai Agora vai Aumentar agora Bora David Em nome de patrocínio também, meu irmão A professora Patrícia Gordinho Show O Márcio do São Félix O K11, um abraço garoto O agradecimento também O proprietário da Chakra Mona Beatriz Socorisco E a Gleice Ferreira My heart's been on fire I've been spending my nights in the rain trying to pull it out So I'm snapping One, two Where are you? You're still in my heart Snapping three, four I don't need you here anymore Get out of my heart Cause I'm out Start Tá chegando o dia 2 Dia 2 de setembro o bicho pega lá na primeira de março O gigante do sota motivo Lá tem eles, MC Assis com o Brasil, Insani DJ, Luan Hi-Fi, MC Assis, Ferreira Vox E meu parceiro John Play também vai tá por lá que é Luan Ferreira Música 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 Música